Louvado seja Deus, grande é o teu poder, grande é o teu poder, Senhor, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Graças a Deus, pois a vitória é garantida através do sangue de Jesus. Todos digam graças a Deus, coloca o rito da salva cantando. Quem ajuda com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, quem ajuda com alegria que acarar no céu brilhará. Amém, pega a Bíblia. Eu preguei em Apocalipse capítulo 3, lá na Maria Paula, mas hoje eu vou pregar. Mais adiante um pouquinho, Apocalipse. Glória a Jesus. Tudo bem, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Sexta carta à igreja de Filadélope. Eu sei as tuas obras... Você não canta esses hinos não, hein? Tão lindo esse hino da cantora Leia. Cantou o salva. Cantou o salva. Que bonito esse hino. Eu sei as tuas obras, Filadélfia, Eu sei a tua paciência, Vamos lá. Filadélfia, Eis que pude antebedir, Filadélfia, Uma porta aberta, Tendo pouca força, Lindo assim, lindo? Lindo, lindo. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja, Que está em Filadélfia, Escreve. Isto diz o que é santo, O que é verdadeiro, O que tem a chave de Davi, O que abre e ninguém fecha, E fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Eis que diante de ti, Pus uma porta aberta, E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, Guardaste a minha palavra, E não negaste o meu nome. Eis que eu farei, Aos da sinagoga de Satanás, Aos que se dizem judeus, E não são, Mas mentem. Olha aí. Eis que eu farei que venham, E adorem prostrados, A teus pés, E saibam, Que eu te amo. Agora olha só a promessa, Olha a promessa. Versículo 10, Como guardaste a palavra da minha paciência, Também eu te guardarei, Da hora da tentação, Que há de vir, Sobre todo o mundo, Para tentar os que habitam na terra. Eis que cedo venho, Eis que venho sem demora, Em outras traduções, Guarda o que tens, Para que ninguém tome a tua coroa, A quem vencer, Eu farei coluna no templo do meu Deus, E dele nunca sairá, E escreverei sobre ele, O nome do meu Deus, E o nome da cidade do meu Deus, A nova Jerusalém, Que desce do céu, Olha aí, Que desce do céu, Do meu Deus, E também, O meu novo nome, Quem tem ouvidos, Ouça, O que o Espírito diz, Às igrejas, Vamos lá, Um recado para quem está lá do lado de fora, E está ouvindo, Quem tem ouvidos, Ocelero, Ouça, O que o Espírito diz, Às igrejas, Levante a Bíblia, Todos orando, Todos comecem a dar glória, 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 glória! O lugar de Deus estabelece o meu trono, estabelece, Senhor, o teu altar, estabelece, meu Deus, a presença de Deus aqui neste lugar. Anjo do teu sangue, Jesus, a vida dos irmãos, a vida das irmãs, a família, a casa, meu Pai. O lugar, meu Deus, o nosso refúgio, o Senhor é o castelo forte que nos protege, a pessoa que nasceu em viver, meu Deus, vida plena. Faz a obra, Senhor, realiza a tua obra e revela a tua palavra nesses 15 minutos, Senhor, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém. Pois a sentar, até as palmas, povo antes, que glorificam a Jesus, que glorificam o Espírito Santo, que glorificam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra foi direcionada ao anjo da igreja que estava sobre a liderança, sobre a liderança da igreja da cidade de Filadélfia. Filadélfia, havia muitos crentes, irmãos. Havia um povo ali que se reunia, um povo de oração, um povo, irmãos, que se reunia não para contenda, não para fuxicar, um povo que se reunia, irmão, não para reparar a roupa do outro, o paletó do outro, a gravada do outro, a sandália da outra, não ali se reunia um povo que buscava o Espírito Santo de Deus. Quem veio hoje aqui buscar o Espírito Santo de Deus? Então glorifica a igreja, glorifica! Glória a Deus! Eu sei as tuas obras, Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo. Quem é? Quem é santo? Quem é santo? O que é verdadeiro. Quem é verdadeiro, gente? Quem é? O que tem a chave de Davi. Quem é? Quem é a descendência de Davi? Quem é? Qual o nome dele, igreja? É Jesus! Pode glorificar a igreja! O que abre e fecha! E fecha e ninguém abre! Ele está sob a liberança e autoridade da igreja. Ele estabeleceu o anjo da igreja para mandar o recado para aqueles que estavam buscando a Deus, estavam ali reunidos. Como diz Maniatos, capítulo 2, versículo 42, que os crentes da igreja, eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, eles perseveravam nas orações, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos e todos eram o mesmo sentimento. Todos tinham o mesmo objetivo. Todos olhavam para a mesma meta. Eles tinham algo em comum. Era o Espírito Santo. Nós só conseguimos amar o irmão, nós só conseguimos demonstrar o amor se em nós habitamos o Espírito Santo. Como diz a placa da igreja e como está escrito lá em 1 João, que Deus, Ele é amor. 1 João, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus é amor. E para nós transmitirmos o verdadeiro amor, o amor que não é fingido, o amor que não é interesseiro, o amor que não é falso, o amor que não tem segundas intenções, o amor ágape, que é original do grego, o coené, só através do Espírito Santo. O que é santo, o que é verdadeiro, e aquele que habita no meio da igreja e que mandou essa mensagem para o anjo da igreja de Filadélfia. e nós estamos, irmãos, nesta trajetória, sofrendo as perseguições e muitos dizem, ah, eu sou tão pequenino. Não, você não é pequenino, porque o Deus que habita em você é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Majestoso, é o Deus que os seus pés estão sobre toda a terra. onde lá em Isaías, a terra está debaixo dos cabelos dos seus pés. Então, o Deus que você serve é um Deus grandioso. Não é um Deus que precisa ser carregado. Não é um Deus que precisa ser alimentado com comidinha, não come Daniel com comidinha, com doce, com vela. Não. O nosso Deus é o Deus que criou o céu e a terra. Lá no Salmo 124, a Bíblia chega a dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Não é verdade? A nossa alma escapou como passam do laço que nos passaram em Deus. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Deus é grande. Pode bater palma para glorificar esse Deus. Porque nós adoramos nós glorificamos nós glorificamos nós glorificamos Deus e nós glorificamos e nós glorificamos Ele está em nosso meio. O mundo jaz no maligno, as trevas elas se levantaram contra os habitantes da terra mas o habitante da terra preferiu as trevas. Ele é a luz do mundo. Jesus Ele veio para iluminar o mundo. Ele veio para trazer uma mensagem de libertação de cura uma mensagem de salvação para os habitantes da terra mas os habitantes da terra viraram as costas para a luz que amaram mais as trevas. Mas a Bíblia diz que a luz que a luz brilhou na escuridão e a luz prevaleceu sobre ela. A luz é o Evangelho. O apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 1 versículo 17 Eu não me envergonho do Evangelho pois é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Nós não temos vergonha de dar a glória a Deus e glorificar de adorar de bem dizer de exaltar de salmodear de buscar nós não temos vergonha porque nós sabemos que o Evangelho é a salvação para aquele que crê. O Senhor Jesus ele tem cuidado da igreja. O Senhor Jesus ele vê o seu da igreja. Como ele diz Eu sei as tuas obras. O Espírito Santo ele contempla a luta que a igreja atravessa. A luta que a igreja de Filadélfia atravessou. Deus ele viu que a igreja estava sendo perseguida. mas ele abriu uma porta. Só ele tinha autoridade para abrir essa porta. Quem está entendendo diga bem. Tem muita gente que acha que pode abrir igreja. Como já chegavam para mim e falaram. Irmão Pé como nos unir quando eu trabalhava lá no banco do Brasil chegou um colega debochando e falou Vamos abrir uma igreja só para nós? Vamos? Eu divido metade para mim e metade para você. Eu falei você não está louco você não está louco você não sabe do que você está falando. O evangelho não é se aproveitar da ignorância do povo o evangelho é tirar o povo da ignorância. Quem está entendendo? Bate palmas agora a Deus. Você está entendendo? Então tem um texto que pode abrir a porta por conta própria para até abrir só que Deus ele não vai confirmar. Tem que entender antigamente? Quantos que já saíram da igreja de Deus Amor? Cadê? Cadê? Cadê esse povo? O outro está lá já arrumou outra já está vivendo com a pteria já tem até filho e achando que está levando vantagem. Pior ainda vai testificar contra você naquele grande dia. Quem está entendendo antigamente? Amém. Muitos acham que vão abrir uma igreja e vão pegar o dinheiro e vão viver da fé. Quem já ouviu gente falando isso? Eu vivo da fé. Quem já ouviu gente falar isso? Muita gente fala pode fazer o que problema é? Eu vou viver da fé. E o nosso fé é a expressão mais diabólica que um obreiro pode falar. Se a igreja puder ajudar a igreja ajuda mas ninguém pode lançar em rosto ninguém pode cobrar nada. Nós devemos estar na posição porque na hora certa Deus ele abre uma porta quando você estiver na situação precária quando você estiver na dificuldade Deus ele vai levantar uma jumenta ele vai levantar um corvo que no nosso cotidiano é um urubu para trazer lá a solução do seu problema. Quem está entendendo a igreja? Quando eu estava dirigindo lá no Arsenal estava lá estava com sete centavos na minha porta corrente e a gente estava fazendo a obra da igreja o irmão olhava para mim de olho é regalado quando chegava lá no caixa rápido pegava o dinheiro e ia direto lá para o material de construção o irmão olhava de olho é regalado eu acho que ele pensou que eu era maluco até hoje ele me olha meio esquisito assim se o irmão é doido sou sou doido para o Jesus quem está entendendo diga bem aí um belo dia eu com sete centavos na conta corrente eu me lembro era sete ou seis centavos tinha que pagar o colégio dali na época eu pagava o colégio hoje ele está na faculdade quem está entendendo diga bem aparece uma mulher gritando na rua pastor pastor tinha que subir ali o Arsenal hoje em dia tem nem igreja mal aí ela chegou abriu a bolsa começou só nota de 50 pá 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 isso aqui é para o irmão não é nem para a igreja é para o irmão mil e quinhentos reais consegui pagar a escola de Davi consegui pagar as contas ainda sobrou e eu sei e eu sei que aquela mulher que fez isso eu sei quem ela era eu sei quem ela era eu só me perguntei onde ela roubou o dinheiro quem pertenece eu me lembro que quando ela passou com a família dela em frente à igreja era ela a filha dela a neta e o marido que apanhava dela depois nós contamos essa história o marido dela apareceu todo cachado na igreja o pastor olha por mim eu sozinho ali orando o ministério de oração o que foi isso mano a minha não vou falar o nome a minha esposa e tal que morreu é isso mesmo se eu está pensando te bateu te bateu quebrou o marido todinho eu me lembro eu me lembro que uma certa feita ela passou na frente à igreja ela o esposo antes de acontecer isso a filha a neta aí a filha dela caiu demoniado só de passar na porta da igreja né antigamente era era fácil acontecer isso hoje em dia quase a gente não vê lá né mas acontecia aí jogou para dentro da igreja aí era demônio era legião de tudo que contei a gente ela também caiu nunca era todo mundo quem entendeu antigamente só o marido que não caiu por isso que ele teve aquele incidente quem entendeu antigamente ele era sabe da onde ele era da ele era da do país ele não era brasileiro não ele era da da Líblia ele era do país do Senhor e aí o Deus ele providenciou tudo aquilo que eu estava precisando resolviu o meu problema e a obra na igreja não parou quem está entendendo fizemos o telhado todinho estava vazando tudo chovia caiada dentro da igreja a gente fez o telhado todinho eu e o irmão José Cântico e o anjo do Senhor ajudando e as irmãs lá tudo lá com oferta lá ó pá certinho olha aqui o recibo aqui do cinema pá olha o recibo aqui da madeira só madeira pô pá olha aqui o recibo da telha olha o recibo da tinta olha o recibo do recifício sabe o que? tudo por retinho tudo no relatório quem está entendendo diga amém Deus ele não vai deixar o servo dele se ele derrubar não vai a igreja de Filadélfia ela dizia que tinha pouca força não é isso que diz o hino tendo pouca força não é isso que diz igualzinho gente com a vida mas o Espírito Santo ele compensou a pouca força da igreja de Filadélfia e fortaleceu a igreja de Filadélfia e a igreja de Filadélfia ela pôde atravessar pela porta que o próprio Senhor Jesus abriu para ela você sabe o que significa uma porta aberta? são as oportunidades que Deus ele oferece e quando Deus ele abre uma porta nós não podemos desprezar se Deus ele abriu essa porta aqui no castelo a gente deve contemplar e deve receber isso como um verdadeiro privilégio o Senhor abriu a porta tem a entender a igreja mas você precisa fazer o que? ir atravessar atravessar Jesus abriu uma porta como o Senhor Jesus ele abriu uma oportunidade lá na Senal na época que eu dirigi fiquei pregado fiquei dirigindo durante oito anos e meio quando trocou o dirigente com aquela cara feia ficou nem um mês fechou a igreja o dirigente saiu até a igreja daqui a um quem está entendendo então irmãos todo sacrifício que você fizer não espere reconhecimento do homem chegaram lá com a cara feia nem prepararam o outro para o que não não dizer sai pra ele sai cachorro quem está entendendo é pra Deus e é um lugar nenhuma nenhuma mágoa não mas eu conto essas coisas para a igreja não examinar quem está entendendo a honra vem de Deus Ele vai te honrar igreja de Filadélfia Deus abriu uma porta e o diabo não pode fechar Jesus abriu uma porta Ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre Ele está te dando essa oportunidade filha tua igreja de fé as palavras que glorificam mais ainda o Espírito de Deus a gente precisamos ilustrar a mensagem porque essa palavra irmãos a gente não apenas a gente crê mas a gente vive essa palavra quando a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida é porque a tua vida ela está inserida no texto bíblico quem tem entendendo esse mistério você é uma Ana quando você vem diante do altar e você olha e você clama ali o sacerdote Eli está debochando está achando que você está até drogada bêbada você que é louca mas você está buscando a tua bênção diante do altar então então teu nome está escrito no livro da vida porque a tua história ela coaduna com a história de Ana lá no livro de 1º Samuel quem está entendendo quando você muitas vezes você faz algo na casa de Deus e você muitas vezes você não é considerado você não é nem pelo menos uma pessoa nem pelo menos diz um obrigado fica tranquilo porque o Espírito Santo ele conhece as tuas obras e ele tem algo para te galatoar naquele grande dia nós o sabemos irmãos nós vamos descobrir quando a gente estiver lá diante do trono do Cordeiro não é o trono branco o trono branco é só para os mortos grandes e pequenos esta é a segunda morte a nossa segunda morte foi quando a gente aceitou a Jesus agora para nós a morte ela não tem mais poder fica com a igreja de pé vamos orar para que será 9 e 5 tá bom né vamos orar a igreja que Deus abençoe o trabalho das irmãs o esforço e vamos continuar orando né mesmo que as almas elas resistam mas vai chegar uma hora que o diabo ele vai ter que desistir eu estou sentindo isso vamos orar igreja todos os anos glória 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 o diabo vai ter que desistir ele vai ter que procurar outro terreiro vai ter que procurar outro quintal porque aqui o Espírito Santo governa o Espírito de Deus ele tem poder no céu e na terra Senhor vai operando na família vai trazendo os nossos familiares Senhor para tua presença coloca palavras sábias na nossa boca para que não haja no Deus o atrito para que não venhamos estragar a obra que o Senhor está começando no coração daquela pessoa da nossa família para que não viamos bagunçar aquilo que o Senhor arrumou e o Senhor já está preparando a nossa família como sendo ali coluna também como nós somos dentro da nossa casa orando buscando e recebendo lutando em oração porque é só através da oração que nós alcançamos a graça de Deus e o milagre da mão do Senhor que o Senhor venha dar forças Pai venha fortalecer os nossos joelhos Pai para que tenhamos fé para te buscar e para receber tudo aquilo que o Senhor tem guardado como galardão para a igreja a igreja meu Deus ela se fortalece cada vez mais quando o diabo ele pensa que já conseguiu derrotar a igreja eis que a igreja se levanta com mais autoridade quando Satanás achou que tinha vencido o Filho de Deus ao terceiro dia a tampa do túmulo de José de Arimateia foi removida e o Senhor Jesus se levantou para pisar a cabeça da serpente muito obrigado Senhor pela oportunidade pela fundação reviver abençoa a liderança da igreja toda a diretoria Pai seja lá quem for que estiver na diretoria pastor Cléber de Oliveira meu amigo particular ajuda ele dá sabedoria para ele autoridade espiritual pois essa posição é muito perigosa na qual ele se encontra que o Senhor venha fortalecer a esposa dele também e toda a sua vida vamos orar vamos dar assim em paz ouvir em paz vamos lá vamos nos despedir a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus bom com Deus irmão